Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né, e muito obrigado. Bom dia, pessoal, vamos para a aula hoje, né, de raciocínio lógico, playlist 2, vigésima segunda aula, vamos tratar agora de negações, tá? Lembrando que eu já tratei das leis de Morgan, leis de Morgan, né, então vocês podem entrar lá no site, né, playlist lá e procurar, tá? Então a gente vai tratar aqui de negações de proposições simples e negação, né, de proposições compostas. A gente vai tratar primeiro aqui de uma proposição composta, que é a negação de disjunção, tá? Mas primeiro a gente vai começar pela simples, para a gente entender o assunto. Então, é... Ah, quase que eu esqueço. Por favor, se inscrevam no canal, tá? É... Entrem no site também, www.anjoacademico.com, tá ok? Então, quando se trata de proposições simples, fazer a negação é bem fácil, né? Quando a gente está tratando de negação de proposição simples, fazer uma negação dela é uma coisa muito simples. Bom, eu gosto de fazer isso, certo? Como fazer a negação dessa proposição? Negar a proposição, né, que eu gosto de assistir One Piece. A gente coloca o símbolo aqui, tá? Tem outro símbolo que eu vou colocar depois, para vocês reconhecerem, tá? Que é um segundo símbolo que também é usado. Então, é o professor Henrique não gosta de assistir One Piece aos domingos, tá? É só colocar o não aí. Quando tem um não, você tira, tá ok? Beleza. Vamos ver agora a negação de uma proposição que já contém a presença de não, né? Do não, né? O professor Henrique não gosta de Naruto. A negação dessa proposição, né, é o professor Henrique gosta de Naruto. Certo? Então, se digo que não gosto de algo, a negação é gosto de algo. Bem simples. A negação de uma proposição simples é como se diz, bem simples, né? Muito fácil. Estou passando isso somente para introdução. Isso não cai em concurso. É para ser feito para terem a base, mas também devem fazer os exercícios com um grau maior de dificuldade. Que é o que a gente vai fazer posteriormente, tá? Vamos começar com questões mais difíceis agora, né? Um pouco mais difíceis, tá? Não mais difíceis, não. Está muito fácil. Mas vamos aos poucos dificultando elas, tá? Vamos começar com a negação de uma disjunção. Que é já uma proposição composta. Vamos pegar, né, uma proposição composta que utiliza o conectivo ou, certo? Uma proposição composta que utiliza o conectivo ou é uma disjunção, certo? Então, aqui, ó. Eu tenho P, né? Gosto de estudar ou gosto de jogar bola? Esse P aqui é maiúsculo, tá? Porque é uma proposição composta, né? A gente trata P minúsculo, proposição simples, proposição composta, P maiúsculo. P, gosto de estudar ou gosto de jogar bola? Aqui está o conectivo ou, ó. Conectivo ou é disjunção, certo? Então, vamos utilizar a primeira lei de De Morgan. Não vou abordar essa lei aqui. Só estou passando aqui rapidamente. Já abordei as leis, né? As leis de De Morgan aqui no site. Vou abordar novamente em outro momento. Mas é só ir na playlist Rasiocínio Lógico, leis de De Morgan em meu canal, tá? Que vocês vão encontrar lá. Passos para negar uma disjunção, gente. Primeiro passo. Negar as proposições simples. Esse é o primeiro passo que a gente vai ter, né? A gente vai negar a proposição P e a proposição Q. A gente pode ver aqui claramente a proposição P e a proposição Q. Qual que é a proposição P? Gosto de estudar. Qual que é a proposição P? Ou gosto de jogar bola. Q. A gente vai chamar de... De... De Q aqui, tá? Beleza. Então, a gente vai negar essas duas proposições simples. Vou até pôr aqui, ó. P. Minúsculo. Vou pôr aqui. Minúsculo. Gosto de estudar. Q. Minúsculo também. Gosto de jogar bola. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai negar essas duas proposições simples. Certo? Então, passo para negar uma disjunção. Primeiro passo. Negar as proposições simples. Segundo passo. Alterar o conectivo. No nosso caso, negamos a proposição P, né? Negamos a proposição... E depois negamos a proposição Q. E trocamos o conectivo ou pelo conectivo E. Como fica a frase? Não gosto de estudar e não gosto de jogar bola. Tá vendo? Podemos representar da seguinte forma lá, ó. Não P ou não Q. A gente trocou o conectivo que era assim, ó. Que era o acento circunflexo. A gente trocou esse conectivo. Ó. Certo? E a gente tinha aqui, ó. As proposições, elas... A gente trocou também. A gente negou elas, ó. A gente fez dois passos. O primeiro passo foi o quê? Primeiro. Foi o quê? Foi alterar o que era P. Virou não P. Certo? O não P é representado dessa forma aqui, ó. Beleza? Beleza? E segundo passo. O segundo passo foi o seguinte. Foi o quê? Que virou não Q, né? Aqui. Aqui está sendo redundante, tá? Aqui eu estou mostrando que ele já é o não Q aqui, tá bom? Por essa representação do cifrão aqui. Eu já represento que ele é o não Q, tá? Depois eu vou procurar o símbolo aí que também usam. Que é tipo um cachotinho, tá? Isso é básico, tá gente? Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo aqui. Só para mostrar para vocês. Acho que é mais ou menos esse aqui, ó. Quer ver? Acho que é esse mesmo. Esse é o símbolo que eu utilizo. Acho que esse é o símbolo que é utilizado e eu não utilizo muito, né? Para mostrar que... Para representar, né? Ou também a negação, tá? Só uma outra forma de representar a negação. Tá ok? Mas é isso. É isso aí que é importante. Isso que eu mostrei, tá bom? E aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Só mostrar uma coisa aqui. O gosto de estudar viraria não P. Viraria é igual aqui, ó. Não gosto de estudar. Isso é negar essa proposição, certo? Isso é simples, né? E o Q aqui, que é gosto de jogar bola, viraria aqui, ó. Não Q é igual a não gosto de jogar bola. Só isso. A gente nega elas, né? A gente vai negar as proposições que temos e trocamos o conectivo. No caso da disjunção, né? A gente utiliza essa primeira lei de De Morgan, né? Negamos as proposições e depois trocamos o conectivo O pelo conectivo E, que é a conjunção. Tá ok? Muito obrigado. E aí E aí